Nininho Vazmaia, Bebé, como ficaria se fosse feito por mim? Vamos ouvir! E se esta noite dá, tu podes ficar comigo E se esta noite dá, tu te amas o proibido Vem para o quarto vivo 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 Tony Carreira, sonhos de menino Se fosse hoje feito por mim, como ficaria? Vamos ouvir! Vem para o quarto vivo E vamos ouvir! E vamos ouvir! E o que é que vaves a mim? Sou artista De música Quero te tocar Cantos Maravilhoso! Está aí! Está aí! Está agora! Está agora! Eu queria mandar daqui um beijinho Só para aqueles que nos fazem subir E todos os que já não voltam ao mar E todos os que ainda estão para vir Há muito aquilo que quer escolher, mas não você E há tanto aquilo que quer dizer, mas não te dou Muita coisa que não vão apagar Tanta coisa que quer estar para vir Quer mandar mais fitzo para eles, minha querida? Rolinho, loleio, loleio Para dar a sim salve também Rolinho, loleio, loleio, loleio Para dar a sim salve também Se o fogo sol durasse para sempre Não haveria certeza alguma em minha mente Me dê a mão quando escurecer Pra de manhã ver o sol Nonstante 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 Me corta parecina a lema a nossa dança se fosse feita por mim como ficaria vamos ouvir eu vejo o infinito, me amar tudo e se não esqueçam eu blossir vai continuar eu quero bailar com algo aqui eu vou pedir uma paz e tudo o que mais literal eu vou pedir uma paz e tudo o que maisico eu vou pedir uma paz e tudo o que mais bonito is tão bom eu só quero um beijo eu só quero mais 모습 as coisas seguir umaedy um beijo, sou amor agora passam-presco Eu só quero ver So, I'll just need you in my life Sério que se sormorou Te quero ver Sabes que te quiero Sabes que tu quero No te� No te amo No te amo No te amo No me enxá No te amo No te amo No te amo No te amo Quero bailar Luan Pereira, MC Daniel, MC Ryan, dentro da Ilux, o novo som que andaria a tocar em todo lado, como ficaria se fosse feito por mim? Vamos ouvir! Só copa a minha vodka de sabor, e as pernas só de fulgão no chapéu. Rai Lugão, o Fonzão, o Sofio Me Pretão, pelas na carroceria, bate a bunda no chão. Rai Lugão, o Fonzão, o Sofio Me Pretão, 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 dentro da Ilux, ela movimenta no medido dos duas, Video, embaçando, elainvestou na terra, o Paldorão, se eu pegando ela, o Paldorão, um Herodão, ele é dao luz, ela movimenta no medido dos duas, Video, embaçando, elainvestou na terra, o Paldorão, e eu pegando ela, o Paldorão, em minha casa. O vento e a chuva me matava O reto com força subrava E os não vamos me enganar O que eu te procurare Te preocupe e não te encontrar Atormeci, tive um sonho Aqui me estavas a beijar É uma história que tensas Que para sempre eu vou te amar Para sempre eu vou te amar Para sempre eu vou te amar Oh meu amor Ai se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Para que nunca te deixe embora Oh meu amor Ai se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Para que nunca te deixe embora Tchau Tchau Tchau